maravilha pessoal maravilha, então sejam todos bem-vindos aí a mais uma live semanal Enerzi, a mais um encontro semanal Enerzi eu quero saber se a nossa CSO já estiver na área aí Tiara, se você já estiver na área tô aqui, tô aqui aí sim aí sim eu tô na vibe da Intersolar aqui ainda essa blusa fez sucesso é isso aí, boa noite pessoal boa noite a todos aí muito feliz de estar participando dessa live aqui hoje e quero parabenizar também todos os consultores que tiveram com a gente lá na Intersolar e no nosso evento também no dia 26 acho que foram assim sim uma semana de muito conhecimento que tiveram com a gente lá o stand foi desenhado e preparado pra receber vocês lá então a gente fez o melhor que a gente poderia ali pra estar recebendo vocês os clientes os contatos de vocês ali então a gente disponibilizou tudo aquilo ali pra você consultor mesmo que faz parte da Enerzi né desfrutar ali obviamente de um mercado muito pujante né 55 mil pessoas lá né Daniel é movimento enorme na feira e cada ano é essa loucura a nossa feira ali na Intersolar né Daniel então foi incrível e esse produto a gente com as camisetas a gente chamou muita atenção de muita gente ali que queria entender o que que era como que funcionava não falava nossa mas isso não existe né e realmente sim existe e a gente tá fazendo acontecer a gente é pioneira no Brasil aí juntamente com o fundo de investimento então eu vejo ali no grupo dos consultores todos os dias ali chegando equipamentos de norte a sul do Brasil pra fazer as instalações do IZE Solar então muito legal né e também quero falar pra vocês que ali naquela feira a gente teve muitos insights né a gente recebeu uma visita enorme ali de CEOs né de muitas empresas do Brasil né no setor de energia então vem muita novidade a gente fechou um acordo ali onde a gente vai fazer o anúncio nessa sexta-feira então você que tá aqui hoje com a gente é fique com a gente e entre nesse plano de negócio preste muita atenção no que o Daniel vai explicar pra vocês hoje porque na sexta-feira a gente vai ter um grande anúncio aí de tudo que foi acordado e fechado na InterSolar então pessoal tem muita coisa pra vir aí dentro do nosso setor eu fiquei muito feliz ali de estar conhecendo todo mundo de consultores aí batendo metas esse cliente se tornou consultor da Enerzi né nada melhor que um cliente né que você já experimentou já teve experiência junto com a empresa que se pose de Nova Mutum de Nova Mutum aqui no Mato Grosso ele que é arquiteto e urbanista né acabou de receber um cheque aí em uma única venda de 200 mil reais então o segundo filho dele até inclusive ele não pode estar aqui porque a esposa dele dá aula à noite na faculdade hoje nascer então são pessoas aí que estão lutando e realmente estão conseguindo aí realizar sonhos dentro da Enerzi a gente fica muito feliz com isso porque aqui é um veículo de transformação de vidas né a gente tá aí construindo esse negócio juntos quero agradecer até a confiança até do próprio de ter pego a gente aí desde o início e começado a desenvolver esse negócio hoje ele é muito conhecido na região dele então a pessoa que procura um sistema fotovoltaico na cidade de Nova Mutum fala com o Johnny primeiro porque ele se tornou a pessoa mais conhecida da cidade dele no setor de energia solar fotovoltaica então é isso que você pode fazer com esse veículo ser a pessoa mais conhecida da sua cidade transformar um setor inteiro e não ter nenhum funcionário contratado já imaginou e você faz o seu horário então isso é incrível o Johnny não deixou de ter o trabalho dele de arquiteto urbanista né e ele tem aí uma renda complementar aqui dentro da Enerzi e tenho certeza que essa renda já superou aí é é o dele então a gente ficou muito feliz e emocionado que no último dia de feira ele conseguiu bater essa meta aí né de vender uma mega usina para um grupo de supermercados do interior do Mato Grosso então tem muito negócio aí que a gente vai atingir as pessoas por todo o Brasil e essa bandeira patamar 2 pessoal bandeira vermelha vai dar muita venda a gente começou a perceber as ligações que a gente vem recebendo de dentro da Enerzi porque as pessoas assim que elas começam a receber essas mensagens bandeira vermelha ah não vai subir a conta de energia as pessoas começam a procurar maneiras né se ela não ainda está no setor fotovoltaico ela fala assim a Goste tem esse produto na mão que é energia solar sem investimento instalado no telhado do cliente então é uma grande oportunidade né os bancos estão aí também para financiar todos os clientes que querem ter o seu próprio sistema fotovoltaico com condições super especiais então o payback do investimento por causa do preço do equipamento tem diminuído muito gente então a gente está só começando né e essa semana aí a gente vai ter um grande anúncio aí eu acredito que muitos consultores estão com a gente estão curiosos para saber o que vai acontecer mas na sexta-feira a gente vai deixar tudo no ar a gente vai estar aí anunciando quer perguntar alguma coisa Daniel nossa não é bom só quero saber qual que é a novidade mas já vai ficar para sexta-feira né então isso exatamente na sexta-feira a gente vai fazer esse anúncio Alexandre Superafeito está embarcando para para Califórnia nos Estados Unidos junto aí com a WEG Bárbara Rubim gente né foi um dos integradores convidados para estar com a WEG lá fora representando o Brasil representando o setor de energia solar fotovoltaica então é uma comitiva que vai novamente para fora aí para representar o Brasil e de lá ele com certeza vai estar fazendo essa live com a gente para anunciar essas grandes novidades que virão aí uau que show que show é a internet está dando uma travadinha mas deu para acho que deu para todo mundo para que a minha era na sua na sua fala estava dando uma travadinha mas a gente entender a gente a gente conseguiu entender o principal o principal deu para pegar mas não legal vamos fazer então a apresentação pessoal porque a gente vai falar um pouquinho de tudo isso que aconteceu semana passada tudo isso que a gente tem para oferecer para todos vocês né então fica com a gente aí e Tiara se quiser à medida que eu for falando aqui se quiser for lembrando de alguma coisa não é estou aqui estou aqui Daniel se for lembrando eu vou te vou te parando aí te chamando para a gente falar mais sobre isso tá maravilha maravilha então pessoal para quem está aqui pela primeira vez então se você está aqui pela primeira vez escreve aqui eu vi que tem várias pessoas aí falando que estão aqui gente do Brasil todo né até achei legal não sei se você pegou essa Tiara que tem aqui um convidado a Dona Mércia que estava na Intersolar viu que está aqui na sala e a gente sempre começa fazendo essas perguntas para as pessoas como é que seria ter bem-vindo bem-vindo então né é exatamente então a gente começa é tem uma galera do Brasil todo aqui e essa oportunidade é para todos vocês viu pessoal então imagina só não ter que se preocupar com a sua conta de energia com a sua conta de gás de combustível pagas pelos próximos 25 anos e além de tudo isso fazer parte de um dos setores que mais cresce no Brasil e no mundo então sejam todos bem-vindos a Enerzi um mundo de possibilidades então a gente está vivenciando exatamente isso essa revolução da energia está acontecendo muita coisa mais e cada vez mais rápido e o mais importante é você entender que você está aqui hoje e você está na melhor empresa no melhor momento para você se posicionar de maneira profissional e aproveitar toda essa revolução que está acontecendo principalmente essa que a gente está trazendo que é levar energia de graça energia solar sem investimento para o telhado das pessoas sem ela precisar fazer nenhum tipo de investimento também a gente está vendo a revolução dos carros elétricos das baterias então isso está acontecendo com cada vez mais velocidade então a gente está ajudando as pessoas a gerar a sua própria energia e também já temos para aqueles que já podem armazenar ter a bateria também para armazenar essa energia ter o carro elétrico na garagem a gente tem o carregador para oferecer para esses clientes e essa daqui é o mercado que a gente está atuando pessoal simplesmente o mercado que mais cresce hoje no Brasil e no mundo está totalmente acelerado e vai continuar esse que é o mais legal vai continuar nessa crescente por muitos anos ainda pessoal então até 2040 o mercado vai movimentar mais de 600 bilhões de reais aqui no Brasil então você que está aqui hoje tem que se posicionar hoje para poder aproveitar a grande parte dessa desse faturamento tudo que ainda vai acontecer e a gente começou lá atrás em 2012 a poder gerar nossa própria energia aqui no Brasil através de uma resolução hoje a gente tem uma lei que nos garante isso graças a Deus e lá cinco anos depois de 2017 a gente estava comemorando o primeiro gigawatt de potência solar instalada no Brasil hoje a gente tem uma média de um gigawatt sendo instalado a cada mês aqui no Brasil para vocês verem o quão rápido está crescendo esse mercado só que ainda a gente está no começo ainda pessoal a gente atingiu 4% apenas do mercado total que a gente tem de unidades consumidoras a gente fala de 90 milhões de unidades consumidoras apenas 4% já estão gerando sua própria energia bom aqui então por que a gente está chamando você aqui para conhecer a energia porque simplesmente foi uma coisa que a gente viu lá na feira na Intersolar a gente vê muitas pessoas que já trabalham nesse mercado mas estão trabalhando apenas com um produto só na sua prateleira e aqui na energia a gente tem o maior ecossistema de soluções em energias renováveis do Brasil então aqui você vai encontrar tudo o que você precisa para levar para o seu cliente então somos uma empresa associada a Bessolar certificada como Great Place to Work a única empresa convidada a participar da COP27 no Egito lá em 2022 recentemente a Etiara pode falar um pouco dessa missão junto com a WEG lá na China para conhecer de perto a Etiara estava lá fala um pouquinho como é que foi essa essa viagem exclusiva foi foi uma viagem bem exclusiva foi para apenas alguns integradores no Brasil que compraram alguns milhões de reais e a gente foi uma delas então a Energia é uma empresa já muito estabelecida no setor de energia solar fotovoltaica e aí a gente recebeu esse prêmio da WEG de estar indo com tudo pago e ficar 18 dias conhecendo lá as fábricas de perto as fábricas de inversores as que fabricam para a WEG hoje a gigante mundial que todo mundo conhece que é a Huawei que está por trás dos inversores da WEG e a Foxes também então com dupla garantia aqui dentro do Brasil então isso é fantástico eu também conheci as fábricas de módulos então assim foi uma experiência incrível e no final obviamente aí antes da snack maior feira de energia solar do mundo a Energia foi reconhecida em Xangai o nosso nome depois do nome da WEG como uma das principais empresas brasileiras no setor de energia solar fotovoltaica entregando soluções específicas para determinados clientes no Brasil então a Energia foi a primeira a conectar um sistema híbrido energia solar com hidrelétrica no Brasil então foi um grande marco para a gente isso também então tudo isso aí foi levado para a China nessa experiência como um integrador que é diferenciado que entrega uma solução bem complexa para o cliente lá na ponta então foi um reconhecimento incrível e uma experiência mais incrível porque na China a gente pôde ver ali o que está por vir no Brasil uma frota praticamente elétrica carregadores veiculares por todo lado para abastecer energia solar por todo lado e eu só vi sol na China nos últimos dois dias os 18 dias que eu fiquei lá gente então assim a gente tem território a gente tem sol o preço do equipamento está baixo e a energia não para de subir aqui a gente tem a melhor condição de estar colocando e avançando aí no setor de energia solar fotovoltaica então foi uma experiência incrível aí a nossa grande fornecedora fez esse convite para a gente e eu fiz um desafio aqui se a gente bater as metas aí a gente vai para a China com alguns consultores também Daniel aí sim aí sim meu passaporte está pronto é isso aí é isso aí gente eu peço para vocês ficarem até o final porque o CEO Alexandre Esperafico vai dar um spoiler no final aí de uma grande novidade que vem pela frente então agora aguardem até o final dessa live ele está aqui do meu lado e ele falou já vou dar spoiler de uma das novidades que serão anunciadas na sexta-feira aí sim aí sim maravilha então como a Tiara falou já somos aí uma empresa muito estabelecida no mercado falando em números já são mais de 3 mil projetos instalados por todo o Brasil mais de 100 megawatts de potência instalada hoje a gente já está contando aí com mais de 2 mil consultores independentes assim como eu assim como você que está chegando que vai poder atuar de forma independente por todo o Brasil tá então nosso CEO que daqui a pouco deve aparecer também aí dando um spoiler nosso CEO Alexandre Esperafico que veio do ramo do agronegócio já foi piloto profissional aí de Fórmula Indy e teve essa visão aí de trazer uma maneira totalmente diferenciada e inovadora de se atuar nesse mercado de energia solar fotovoltaica e que vem dando muito certo né então estamos estamos aí colhendo os frutos agora Nelson Tinoco nosso vice-presidente estava aqui conosco aqui na na InterSolar também ele mora lá em Fortaleza hoje engenheiro civil com mais de 20 anos de experiência no setor de geração de energia e vocês já conheceram agora nossa é a CSO Etiar Esperafico que comanda toda a nossa área comercial da energia então estamos presente em todo o Brasil podemos atuar em todo o Brasil a Enerzi instala entrega em qualquer lugar do Brasil então você que está aí você pode virar como a Tiara comentou ali do Johnny virar uma referência aí na sua cidade mas você pode fazer negócios não só aí como em qualquer lugar do Brasil que a Enerzi vai lá fazer instalação fazer visita técnica fazer tudo o que precisa a gente instala sempre o sistema prontinho homologado em qualquer lugar do Brasil e a nossa sede a nossa matriz fica lá em Cuiabá Mato Grosso e muito do nosso sucesso também vem dessa parceria com a WEG então como a Tiara estava falando somos um parceiro exclusivo dessa multinacional gigante aí quarta maior empresa hoje valor de mercado no Brasil que é a WEG então isso traz muita segurança para o nosso cliente garantia qualidade bancabilidade então saber que o nosso cliente está tranquilo quanto a isso então até vi alguém falando já que nossa mas aí vocês só trabalham com o WEG a WEG é cara que aqui na minha cidade não vai vender mas a gente tem como levar WEG de graça para o cliente e aí não tem como aí não tem como bater não tem como concorrente bater a gente então isso que a gente vai trazer para vocês também tá bom sim a gente não é o mais barato porque a gente é a gente trabalha com o que tem de melhor no mercado e tem todas essas outras garantias aí para oferecer de uma empresa nacional que não vai sumir da noite para o dia afinal ela já tem 60 anos de mercado né então é bom não vou passar o vídeo da WEG que ele é um pouquinho longo só para a gente acompanhar é curtir um pouquinho mais essa essa live para a gente ser mais dinâmico hoje a gente tem um projeto social muito mas muito legal chamado Power to Change que é a energia para mudar né então todo produto vendido pela energia parte do lucro desse produto é revertido para esse projeto social que ao todo já estão já estamos aí com 5 instituições sem fins lucrativos contempladas né com sistemas fotovoltaicos doados então você que já comprou um produto energia o seu cliente que vai comprar um produto energia ele precisa saber que além de ele estar fazendo um bem para ele para o planeta ele automaticamente estará ajudando através do projeto social com aquela compra também é pessoal vou só pedir para o pessoal desligar os microfones só para não para não atrapalhar a gente aqui e a gente também está aceleradíssimo né simplesmente na competição mais sustentável do automobilismo internacional mundial que é a Fórmula E nós estamos presente lá patrocinando o piloto brasileiro Lucas de Graça que já foi campeão mundial da Fórmula E é hoje o melhor piloto brasileiro em atuação e além disso ele é embaixador da ONU no combate à poluição do ar co-criador do Zero Summit não esteve conosco nessa intersolar mas ano passado ele estava lá conosco e fez questão ficou tão impressionado com esse produto que a gente estava para lançar ainda e fez questão de gravar esse vídeo aqui energia solar de graça é isso aí que você escutou eu vim aqui na Inter Solar em São Paulo com a minha parceira Enerzi para tentar entender como isso funciona a Enerzi está comigo há mais de três anos a Fórmula E usa a Fórmula E como uma plataforma para descobrir novas tecnologias para fazer novos negócios e a única empresa brasileira que está lá agora voltando para a energia solar de graça como isso funciona simples você liga para a Enerzi eles chegam na sua casa instalam o painel fotovoltaico no seu telhado e ao invés de você pagar a conta de luz você vai pagar uma parcela dessa conta de luz para a Enerzi vai ter energia renovável na sua casa durante um certo período e a partir daí o painel fica para você de graça o resto do tempo é a primeira empresa brasileira a fazer isso já é um sucesso nos Estados Unidos e outras partes do mundo mas é a primeira no Brasil gostou você quer instalar me manda um DM que eu te mando te direciono direto para a Enerzi e você pode ter esse produto na sua casa tá bom valeu e tamo junto é isso aí Lucas e graça a gente tem também uma o Enerzi Experience que nada mais é do que uma experiência mesmo que a gente proporciona para os nossos clientes então a gente fez um mini Enerzi Experience aqui no nosso stand aqui na InterSolar esse ano mas esse Enerzi Experience ele é fixo lá em Cuiabá no Shopping Estação então para quem for para Cuiabá já fica o convite aí para ir no Shopping Estação conhecer aqui o nosso Enerzi Experience lá você o nosso cliente tem toda essa experiência de entender o que é um módulo fotovoltaico o inversor as baterias o carregador o carregador do carro elétrico o carro elétrico na garagem sistema de automação a casa sem gás a cozinha toda elétrica enfim tudo que é possível fazer com a partir do momento que você gera a sua própria energia então a gente vem fazendo um trabalho de excelência então a gente vem sendo notícia já tivemos notícias nos principais meios de comunicação graças a Deus sempre falando muito bem das coisas que a gente vem fazendo então isso é muito legal ser reconhecido dessa forma como a Itiara falou não só aqui no Brasil mas internacionalmente também sendo reconhecidos e para quem estava aqui em São Paulo semana passada um dia antes da feira começar no dia 26 numa segunda-feira a gente estava com uma sala lotada aqui em São Paulo com os nossos parceiros da Revo nosso parceiro da Green Yellow nosso novo parceiro do Mercado Livre de Energia então a gente fez um trabalho fantástico e todo mundo que saiu de lá já saiu com a camiseta já estava pronto para aproveitar a InterSolar e aqui só um trechinho da animação de como foi esse nosso evento foi fantástico lá no meu canal depois tem esse evento completo gravado lá você vai poder conhecer todos os nossos parceiros ali falando sobre o produto até abrindo até abrindo para dúvidas ali ao vivo então foi muito muito bacana a InterSolar em si foi um sucesso como a Tiara falou mais de 50 mil pessoas ali rodando pela feira o nosso stand estava sempre muito movimentado então a gente passando ali com os letreiros e as nossas camisetas aqui todo mundo simplesmente ficou impactado então está aqui uma visita ali no nosso stand do Harish Melzer Neto da WEG nosso parceiro que comanda toda a área de solar da WEG com o nosso senhor Alexandre diretamente da InterSolar lá no nosso stand Fala pessoal estou aqui na InterSolar no stand da Enerzi com o meu amigo Rari diretor da WEG Solar e a gente vai estar falando um pouco para vocês das novidades na WEG e na Enerzi conta um pouco para a gente Rari das novidades que a gente está tendo esse ano com a WEG dentro da InterSolar então agora na InterSolar a gente lançou alguns inversores que a gente acha se adaptam bem ao novo mercado por exemplo o inversor 7.5 kg que tem fast track para não ter avaliação de inversão de fluxo que agiliza não ter muito problema já instala de uma vez resistência que está muito barato na situação atual de estar com este módulo e também estamos trazendo o inversor híbrido trifásico para já plugar com bateria no trifásico já vendo essa tendência de armazenar um pouco depender menos da rede backup grid zero tem tudo a ver até com novos modelos de negócio que vocês estão fazendo aí com a Rigo como é que é esse modelo aí então pessoal isso que o Rari falou do inversor de 7.5 por causa da regra agora a gente já consegue direto para aprovação como ele falou e no modelo da energia do Easy Solar junto com a Rigo a gente tem o zero investimento que é o que? Energia solar no seu telhado sem investir nem um centavo com desconto já na sua conta e depois do contrato finalizado o sistema fica para você sem custo nenhum então realmente uma forma revolucionária no mundo inteiro isso já é sucesso e a gente está trazendo com força aqui para o Brasil juntamente com a WEG equipamento premium primeira linha o melhor equipamento com a melhor solução para você direto na sua casa e claro cada vez mais a WEG trazendo novidades para a gente uma gigante no mundo inteiro então você pode confiar que você vai ter o melhor aí de produto e de solução junto com a Enerzia e com a WEG é isso aí pode com a gente mas então pessoal a gente tem um leque de soluções então completo somos aí temos o sistema fotovoltaico de qualquer tamanho em qualquer cidade do Brasil a gente a gente vai lá vende e instala do tamanho que o cliente quiser baterias também a gente tem tanto as baterias em pequena escala como o sistema BES até queria que a Etiara aproveitasse aqui para falar que a gente a WEG lançou um novo sistema BES também um pouco mais compacto mas ainda assim para atender grandes clientes e a Enerzia não saiu da feira já saiu da feira já com garantindo um primeiro BES aí né Etiara conta para a gente como é que foi e o que vocês estão esperando desse produto também de armazenamento aí de bateria a Etiara está aqui está conosco aqui ainda acho que não será que a Etiara caiu bom é bom qualquer coisa depois ela volta e fala aqui mas depois tem vídeo também da gente lá na WEG já o Alexandre já saiu de lá adquirindo um BES para a Enerzit vai rodar ali em Cuiabá com esse BES para levar para os clientes então a gente tem também toda a linha de estações de recarga completa fabricada pela WEG que é o sistema Wimob a gente tem serviços também todo tipo de serviços para clientes de fotovoltaico e a gente tem as opções sem investimento também então a gente tem mercado livre de energia tem energia por assinatura e tem o ICI Solar que é a energia solar com zero investimento então para a gente falar um pouquinho de todos os produtos a gente tem o Direct que nada mais é do que a venda direta então a gente vende o sistema do tamanho que o cliente quiser em qualquer lugar do Brasil qual que é o nosso grande diferencial da Enesi bom primeiro que a gente não tem limite de tamanho de cliente diga-se o Johnny que acabou de fechar uma usina de mais de 3 megas quase 3 megas e meio se eu não me engano depois mais para frente a gente vai falar então a gente pode vender sistemas fotovoltaicos usinas de qualquer tamanho seja um residencial seja uma mega usina esse é o nosso sistema Direct que é uma venda direta e o outro grande diferencial é que todo cliente nosso que comprou uma usina seja uma usina residencial ou uma mega usina ele automaticamente ganha o negócio Enerzi junto com o seu sistema então o que que significa isso significa exatamente o que proporcionou ao Johnny que eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco que veio como um cliente Enerzi comprou um sistema para casa dele porque ele estava precisando um sistema fotovoltaico para casa dele entendeu que a partir dali ele tinha um negócio na mão e hoje se tornou aí referência em Nova Mutu uma das pessoas que mais vende e acabou de fazer simplesmente receber o maior cheque da Enerzi de uma única venda 200 mil reais em comissão de uma única venda então esse é o nosso Direct que proporciona a qualquer pessoa qualquer cliente ter um negócio na mão também bom a gente tem o Transition que veio junto com a Enerzi que é um sistema de transição então poxa eu não tenho condições de comprar o meu sistema agora mas eu quero entrar na Enerzi e quero ter um sistema fotovoltaico alguma hora na minha casa então o que a Enerzi criou ela criou isso aqui é uma exclusividade da Enerzi ela criou um sistema de transição então eu entro hoje adquiro a primeira parte de um sistema fotovoltaico que eu vou montar aos poucos comprando a primeira parte do meu sistema eu automaticamente já estou dentro do negócio eu já sou um consultor já tenho a minha plataforma já posso começar a fazer minhas vendas a criar uma equipe de vendas também se eu quiser e receber as comissões e por dinheiro do meu próprio negócio Enerzi eu vou comprando o meu segundo módulo o meu terceiro módulo daqui a pouco eu montei uma usina para eu instalar na minha casa ou aonde eu quiser do Brasil foi dessa forma que eu entrei na Enerzi e menos de um mês eu já tinha recuperado o investimento do meu primeiro módulo e todos os outros módulos eu comprei com o dinheiro do meu próprio negócio e já tenho uma usina instalada lá no sítio do meu pai lá em Cuiabá há muito tempo já sem ter pago nada por ela só precisei trabalhar para tê-la o Easy Connect que é uma conexão Easy aqui uma conexão fácil da Enerzi nada mais é do que uma energia solar por assinatura então onde em algumas regiões onde a gente já tem usinas a gente pode oferecer para clientes da baixa tensão do grupo B uma opção sem investimento sem instalação sem obra sem taxa de adesão e o desconto pode chegar de 10% a 15% dependendo da região então esse é o nosso mapa atual de atuação para o Easy Connect então aqui são as regiões que a gente já tem usinas então em algumas regiões como a verde escura a gente só consegue oferecer para a pessoa jurídica e nas outras regiões a gente consegue oferecer tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica então nessas regiões pessoa física aquela pessoa que mora em apartamento que não ia ter como instalar mesmo um sistema fotovoltaico tem essa opção do Easy Connect a gente tem mercado livre de energia também aqui na Nesi então se a gente pega um cliente de grupo A a gente vai poder oferecer para ele dois produtos sem investimento então a gente tem como levar ele para o mercado livre se ele ainda não migrou para o mercado livre a gente vai fazer essa migração para o mercado livre para ele e aí a gente está falando também de economia de até 30% zero investimento também sem burocracia sem obra sem instalação vinda de uma fonte renovável então a gente vai conectar a gente só conecta a sua migra clientes para o mercado livre para usinas sustentáveis é claro que tem a ver com o nosso propósito e esse é um mercado que começou a se abrir esse ano para todos os clientes do grupo A e deve começar a abertura total a partir de 2026 já deve começar a se abrir para clientes do grupo B pessoa jurídica empresas e 2028 deve se abrir para todo mundo inclusive pessoa física e aí sim todo mundo vai poder comprar energia pelo celular ah não quero mais essa eu agora vou comprar daquela empresa ou daquela empresa exatamente como a gente faz com a telefonia com telefone celular a gente vai poder fazer isso com a energia mas por enquanto a gente já tem um mercado aqui que é os clientes da alta tensão que é o grupo A os únicos que a gente pode oferecer e eu acho que todo mundo que está aqui veio curioso pela energia solar de graça sem investimento instalada no telhado do cliente esse é o nosso Easy Solar então como é que ele funciona não tem custo de instalação não tem custo de manutenção já tem uma porcentagem de desconto na conta de energia como o Lucas ali explicou e no final do contrato o sistema fica para o cliente é do cliente sem ele ter precisado ter feito nada ele só fez ali um plano de assinatura praticamente mas o sistema já é montado para ele personalizado para ele e no final o sistema é dele sem taxa adicional alguma então esse é um produto voltado tanto para o Grupo B a gente tem uma versão dele para o Grupo B para baixa tensão então aí a gente está focando em residências e pequenos comércios que tem uma fatura média de conta acima dos 400 reais tá bom então o cliente aqui ele precisa gastar mais de 400 reais de média de consumo e ter um telhado vazio para receber o sistema e ter um crédito bom também porque ele vai passar ali por uma análise de crédito ele sendo aprovado é isso só que ele precisa ele vai receber o sistema a gente vai lá instala o sistema na casa dele e ele passa a ter ali um desconto na conta dele todo mês né e depois no final do contrato ele pode escolher um contrato de 6 ou até 15 anos ele que vai escolher qual que é o melhor para ele no final do contrato o sistema que já está no telhado dele fica para ele tá então aqui está um exemplo né de um cliente meu aqui de São Paulo a gente já está colhendo agora vários né como a Tiara falou já tem vários sistemas chegando aí Easy Solar em vários clientes então logo logo a gente vai ter vários vídeos como esse de depoimentos aí de clientes reais mas está aqui o depoimento do Fernando aqui de São Paulo cliente Easy Solar Olá pessoal Energia Solar de graça é isso mesmo estamos aqui em São Paulo na entrega do primeiro Easy Solar Energia Solar sem investimento estou aqui com o Fernando o nosso cliente lá atrás a gente está vendo o seu sistema já instalado que já vai começar a funcionar e aí Fernando queria que você contasse para a gente como é que foi tomar essa decisão foi difícil tomar essa decisão de ter um sistema fotovoltaico aqui na sua casa sem investimento não Daniel na verdade eu sempre quis colocar um sistema de energia solar para ter economia sustentabilidade mas eu tinha muito pé atrás por conta do investimento ainda mais com juros como estão altos e a solução do Easy Solar foi uma solução que eu gostei muito porque eu não preciso fazer nenhum investimento e eu tenho um desconto imediato na fatura e eu tenho muita confiança também no sistema WEG que é os equipamentos que vocês utilizam e na Enerzi então a burocracia foi baixíssima foi um sistema sem dor de cabeça sem investimento então para mim estou muito satisfeito é isso aí perfeito e no final do contrato esse equipamento que já está no telhado dele é inteiramente dele ali sem custo a mais por isso então a sua conta já fica mais barata desde o início até o final e no final do contrato você ainda fica com o equipamento para você então somente vantagens vem conhecer essa oportunidade você também Enerzi e equipamentos WEG no telhado da sua casa com zero investimento obrigado é isso aí mas como eu falei a gente também tem essa possibilidade de oferecer esse formato sem investimento para grandes clientes também e aí a gente está falando de clientes de grupo A então a gente está falando de grandes clientes mesmo de indústrias comércios shopping centers supermercados hospitais e esses clientes eles podem já estar no mercado livre ou ainda não se ele não estiver no mercado livre ainda a gente consegue fazer um combo ali então a gente leva ele para o mercado livre e já aproveita a área que ele tiver ali no local para fazer um sistema sem investimento também ou se ele já é um grande cliente já está no mercado livre há muito tempo mas tem uma grande uma grande área ali no local do consumo para receber um sistema fotovoltaico a gente vai estudar e vai oferecer ali um sistema sem investimento para ele também desde que seja de um sistema a partir de 100 kW a ser instalado no local então a gente está falando de uma geração mínima de uns 12.000 kWh por mês então aqui a gente está falando de um mercado gigante então lá no evento aqui em São Paulo a gente estava com o nosso parceiro da Greenella e ele deu um exemplo do caso da Pirelli que fechou um sistema assim e o sistema fotovoltaico que era uma usina se não me engano aqui José me ajuda a lembrar aqui acho que era uma usina de mais de 4 megas eu acho se eu não me engano e essa usina de 4 megas que foi instalada sem investimento na Pirelli representa apenas 1% do consumo de energia que eles têm tá então para vocês verem o tamanho desse mercado aí dessa possibilidade a gente está falando aqui de um sistema que custa oi oi se não me engano foi uns 2 se não me engano foi uns 3% né desse da Pirelli aí eu também quero dar um spoiler a respeito desse produto aí a gente está fechando com outro parceiro né para a gente fazer aí que não precisa ser exatamente junto a carga então vai ser anunciado aí na outra semana o mais novo parceiro da energia meu Deus sim gente vem muita coisa então esse anúncio aqui do Grupo A também essa novidade não vai ser nessa semana vai ser na próxima não vai precisar ser junto a carga não meu Deus não vai ser uau que maravilha meu Deus do céu isso mesmo carregador veicular bateria não vai precisar de geração junto a carga uau exatamente procurar o agente na Intersolar falar amanhã eu quero vocês no nosso escritório para a gente assinar esse acordo então estamos finalizando tudo e na próxima terça-feira durante o dia a gente vai anunciar mais uma parceria aí bombástica meu Deus do céu isso mesmo então é vocês estão entendendo né que a gente está falando de uma venda que não é uma venda e a gente está falando de grandes usinas que o cliente precisaria fazer um mega investimento a gente sabe quando a gente fala que o cliente precisa ali pegar dinheiro no banco fazer um aporte de capital ele sempre vai pensar 10 milhões de vezes quanto maior o investimento mais ele vai pensar se ele vai querer fazer o investimento no solar ou em outra área da empresa e quando você fala não a gente tem interesse a gente vem aqui a gente vai instalar para você deixa a usina aqui a sua conta vai ter uma redução e você não precisa se preocupar com nada a gente cuida dessa usina a gente limpa a gente faz manutenção limpeza monitoramento tudo e no final do contrato a gente ainda te dá essa usina de presente aí é isso pessoal é isso então é isso que vocês têm que entender que a gente tem aí para oferecer a gente tem também toda uma linha de estações de recarga para a gente também que a gente pode vender tá pessoal então aqui tem um mercado que está crescendo muito 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 principalmente condomínios estão procurando para colocar vagas comunitárias estabelecimentos comerciais também querendo colocar um carregador para atrair os clientes que têm carro elétrico para dar uma cortesia e atrair esses clientes que têm poder aquisitivo bom ali para comprar e gastar ali nas suas empresas então está aqui um mercado também que a gente tem toda a linha possível aí desde estações mais lentas residenciais até estações de recarga rápida aí também que a gente tem para oferecer tá bom é bom aqui estão alguns dos grandes clientes que a gente já tem do nosso portfólio tá então isso aqui ajuda né a selar ali a confiança do nosso cliente então a gente já falou que a gente trabalha só com vega o equipamento que a gente vai colocar lá é de primeira linha mas e a energia eu conheço a energia não conheço a energia ainda bom mas você conhece Magalu você conhece o grupo Bom Futuro que é um dos maiores produtores de grãos do mundo você conhece o Cicred você conhece o Boticário então grandes empresas aí o grupo Pereira né que é que é do forte atacadista supermercado dos compras então grandes clientes que poderiam fechar com qualquer empresa do mercado do setor se sentiram seguras onde aqui com a energia e vega tá então agora eu quero falar com você você já imaginou fazer parte de um negócio que ajuda o planeta que melhora a vida das pessoas que é altamente lucrativo e movimenta trilhões de reais por ano no mundo então o seu futuro tá aqui conosco na Enerzi então por que que você deve se tornar um consultor Enerzi porque o mercado de energias renováveis vai movimentar 600 bilhões no Brasil ainda até 2040 a gente tá entre os países com maior potencial de geração de energia solar e de adoção de veículos elétricos como parte da Enerzi você pode oferecer todas as soluções de energias renováveis e eletrificação não é uma franquia sem franquia você pode atuar em todo o Brasil você não tá limitado a atuar só em uma área você pode atuar em todo o Brasil baixíssimo investimento pra você ter acesso a toda essa estrutura que já tá pronta e os ganhos são ilimitados e quando eu falo limitados é ilimitado mesmo porque é você que vai definir o quanto você quer ganhar e pode ganhar com esse negócio então tudo isso no controle na palma da sua mão então a gente tem um app agora pra você ser muito ágil pra você já estar na frente do cliente você já solicitar uma proposta já receber em alguns instantes uma simulação também ali pro seu cliente do ISO Solar então a gente tá muito rápido agora a gente tem o nosso escritório virtual também onde a gente controla tudo que tá acontecendo no nosso negócio propostas que já fecharam comissão pra entrar então dia 5 tá chegando dia 5 agora é o dia do pagamento então a gente vai colher os frutos do mês passado então é fácil demais poder controlar tudo isso ah tá Daniel mas eu vim de uma outra área eu não sou da área de solar não entendo nada de solar fica tranquilo eu também vim de uma área totalmente nada a ver com isso eu sou formado em comunicação formado em cinema sou músico cantor e tô aqui gente desde 2018 falando de energia solar a gente tem aí a gente tá formando a maior rede de consultores em energias renováveis do Brasil então pra isso a gente tem vários treinamentos grandes eventos como os que aconteceram agora recentemente então a gente tá formando equipe então a gente tem todo o material de apoio pra deixar você pronto pra chegar no cliente saber ali abordar o cliente pegar as principais informações e depois jogar isso pra dentro porque depois pra isso a gente tem todo um time de engenharia pra nos assessorar e não deixar a gente perder venda nenhuma tá bom então pessoal tudo que você precisa fazer é se identificar com tudo isso que a gente tá mostrando porque você não precisa criar nada você não precisa montar empresa você não precisa contratar funcionário contratar engenheiro não tá tudo pronto é só você se identificar entrar falar com a pessoa que te convidou vir pra cá porque aí você já tem acesso a todo esse mundo de possibilidades aí na sua mão então não perca tempo dê início ao seu novo negócio em energias renováveis que é a economia do futuro e aqui você pode ganhar tanto com as suas vendas diretas logicamente tudo que você vender a comissão é sua mas você também pode construir equipe de venda pra você tá aqui nessa sala alguém lembrou de você alguém te convidou então não guarde esse negócio somente pra você com certeza vão ter pessoas que vão se interessar também tragam essas pessoas ajude essas pessoas também a terem o negócio delas e toda vez que alguém da sua equipe tiver tendo sucesso você também vai ser recompensado por isso tá então falando das comissões agora quando a gente tá falando de uma venda direta eu vendi um sistema fotovoltaico pronto completo pra um cliente eu vou receber de acordo com o tamanho daquele sistema tá bom então a gente pode receber aí a partir de 500 600 reais aí num kit residencial pequenininho e pode chegar comissões a 1.500 10.500 100 mil 150 mil até 200 mil reais como a gente vai ver agora né já já vou te mostrar um caso que foi fechado aqui no último dia da feira né com muita negociação ali junto à WEG e aí mérito do nosso consultor aí Johnny no Transition o Transition também não deixa de ser uma venda então eu tô trazendo alguém pra minha equipe que tá comprando o sistema dele por partes então quando ela compra a primeira parte do sistema dela eu ganho uma comissão e depois toda vez que ela for comprar as outras partes eu também vou ser recompensado por isso tá o Easy Connect que é a nossa energia por assinatura a nossa comissão se dá de peraí que esse esse vento aqui tá tá arranhando minha garganta aqui então no Easy Connect a gente pode receber 1,5% ou 4% em cima da mensalidade que aquele cliente da assinatura tá pagando todo mês por 12 meses aí de recorrência o Easy Connect como que funciona o Easy Solar como que funciona o Easy Solar na baixa tensão eu vou receber 50% em cima do valor da primeira fatura do cliente então aquela fatura que o cliente vai pagar pelo Easy Solar eu vou receber 50% do valor dessa fatura então pode ser uma fatura de 500 reais de 2.500 de 8.000 reais eu vou receber metade dessa primeira fatura e a partir da segunda fatura eu vou ganhar uma recorrência de 1,5% por 60 meses de cada cliente que eu trouxer pessoal então a gente vai montar uma carteira de clientes aqui que vai ficar nos rendendo por 5 anos ali de recorrência então aqui gente lembrando o cliente não está pagando nada ele não está tirando dinheiro no bolso ele só vai começar a pagar alguma coisa na hora que ele vê que o sistema chegou foi instalado está funcionando a conta de energia dele da concessionária chegou realmente reduzida aí sim que vai vir a primeira fatura para ele pagar então o cliente está muito seguro muito tranquilo então ele não vai colocar mão no bolso enquanto ele não vê que o sistema realmente funciona e está funcionando na casa dele então é totalmente seguro e a gente vai trazer esses clientes sem pagar nada que vão ficar nos rendendo por 5 anos tá bom no Easy Solar Grupo A para alta tensão qual que é o grande diferencial é que aqui gente a gente vai receber como se fosse uma venda tá então a gente recebe de uma vez tá então a gente está fazendo uma mega negociação que o cliente não está descapitalizando ele não está pegando dinheiro no banco a gente está indo lá instalando o sistema na empresa dele e agora talvez não precisa nem na empresa vai poder ser remota né vamos esperar esse anúncio aí e a gente vai receber numa pancada só uma grande comissão que começa ali a partir dos 9 mil reais para cima tá então aqui é onde a gente tem você já tem instalado aqui o que você vai fazer mais mulher aí agora saiu então aqui mora uma grande oportunidade pessoal mercado livre de energia ele também é muito interessante porque a gente ganha quando a gente fecha o contrato agora com o cliente que vai migrar para o mercado livre ainda e a hora que ele realmente efetivar a migração a gente passa a receber uma recorrência também por 5 anos que é de 2 reais por megawatt de consumo tá que vai ficar nos rendendo também aí por 5 anos então a comissão no contrato ela vai de 1.500 até 45 mil reais eu vou pedir só para o pessoal desligar os microfones por favor aí obrigado e depois gera uma recorrência aí por 5 anos todos os outros produtos e serviços que a gente tem na energia seguro manutenção limpeza carregador elétrico baterias a gente recebe 5% do valor daquele produto ou serviço de comissão tá e você que está chegando agora a gente tem no nosso plano de negócios um incentivo para que você comece a trazer montar a sua equipe também logo no começo então os seus primeiros 60 dias de negócio se você traz a cada duas pessoas novas que você traz para a sua equipe você ganha um bônus a mais de 500 reais tá então é isso aqui é para te incentivar ah mas tem limite não tem limite de tempo você tem 60 dias para fazer isso ah mas você pode trazer quantas pessoas você quiser trazer a cada dois você tem mais 500 reais ali então isso aqui é interessante porque você consegue recuperar seu investimento muito rápido ajudando outras pessoas também a ter o seu próprio negócio tá bom aqui a gente tem como explicar porque que montar uma equipe também é interessante por quê porque toda vez que alguém da sua equipe que tá na sua equipe diretamente ou indiretamente ligado a você tiver recebendo uma comissão você vai receber uma porcentagem em cima da comissão que ela tá recebendo então vamos supor que nem fiz essa conta aqui mas vamos supor que o Johnny fosse da minha equipe infelizmente ele não é ele é da equipe do Nelson mas infelizmente ele não é da minha equipe e ele acabou de receber uma comissão de 200 mil reais se ele fosse da minha equipe 5% de 200 mil reais estaria vindo aqui pra mim que nem participei dessa negociação mas eu em algum momento ajudei o Johnny a vir pro negócio então ele faz parte da minha equipe então eu sempre vou ser recompensado por todo mundo da minha equipe que estiver recebendo uma comissão ah Daniel não quero ajudar ninguém 10 mil reais 10 mil reais 10 mil reais assim do nada eu tô aqui em casa acordei opa entrou 10 mil reais aqui ah por quê? porque o Johnny recebeu uma comissão de 200 mil reais ali em Nova Mutum então cara isso é muito legal e aí a gente pode também levar isso pra uma construção de equipes então aqui a gente tem um exemplo eu trouxe 9 pessoas só pro meu negócio eu trouxe 9 aí essas 9 não fizeram nem metade do que eu fiz eu trouxeram só 3 cada uma cada uma dessas 9 trouxe 3 que depois trouxeram mais 3 trouxeram mais 3 então ao longo do tempo eu construí uma grande equipe aqui e nesse mês aqui nesse exemplo aqui ó nesse exemplo todo mundo da minha rede recebeu mil reais só de comissão nesse mês todo mundo ganhou dinheiro todo mundo fechou uma venda que deu mil reais de comissão eu recebi 309 mil reais 600 aqui nesse exemplo ah isso aqui acontece noite por dia? não mas eu só trouxe 9 pessoas só falei com 9 pessoas que fizeram o negócio e depois essas 9 só falaram com mais 3 então é questão de tempo tá? você vai construir um negócio como eu falei esse negócio ainda vai para mais esse mercado tem muita coisa para acontecer então para a gente falar que ele saturou o solar quem sabe lá para 2050 a gente vai estar saturado então a gente está no momento ideal para a gente começar a ter um plano de carreira aqui dentro a gente tem um plano de carreira desenhado então toda vez que você fizer uma venda e alguém da sua equipe fizer uma venda além da comissão e das bonificações gera uma pontuação também e essa pontuação você vai acumulando tá? essa pontuação não expira nunca e ela serve para você avançar no seu plano de carreira tá? então a hora que você atinge aqui 125 mil pontos você já atinge o nível de plátino e a partir daqui toda vez que você atinge uma dessas dessas etapas desses níveis aqui você tem uma premiação muito, muito legal te esperando né? então aqui a gente tem o caso aqui da Zona Mersa que já é diamante no negócio né? uma pessoa começou jovem aqui na Enerzi começou com 70 anos de idade tá aí cheia de de vida de história para nos contar aí foi aí uma máquina de de vendas aqui né? de de negócios aqui na InterSolar né? então é um exemplo para todos nós e no Platinum a gente tem nos esperando aqui uma viagem para você e um acompanhante para um resort nacional aqui tudo pago pela Enerzi tá? então todo mundo que já é Platinum tem essa viagem aqui então deixa eu chamar aqui o mais mostrar para vocês nosso mais novo Platinum Enerzi pessoal da Enerzi e Tiara Esperafico diretamente da nossa sede em Cuiabá estamos aqui para parabenizar o mais novo Platinum da Enerzi isso mesmo e ele chegou a esse nível por causa de uma mega venda que ele fez né Alexandre? é isso aí pessoal Johnny DeMose parabéns pela venda e pelo avanço de título pelo Platinum uma mega venda pessoal 2.5 megawatt de inversor uma grande venda para encerrar o mês ainda então realmente foi um feito duplo né Tiara? vender uma mega usina no finalzinho do mês e ainda alcançar o nível de Platinum ganhar uma viagem com tudo pago para um resort com um acompanhante pela Enerzi parabéns Johnny bem-vindo ao clube dos Platinums e acima dentro da Enerzi parabéns Johnny é só o começo ia mostrar a fotinho dele aqui mas vamos mostrar esse cheque aqui esse grande cheque e depois o Johnny não pôde estar conosco aqui mas ele mandou um recado para todo mundo fala pessoal da Enerzi estamos aqui com o maior cheque já entregue a um consultor em uma única venda isso mesmo o nosso consultor Johnny DeMose da cidade de Nova Mutum conseguiu esse feito e atingiu também o nível de Platinum parabéns Johnny todos os consultores são capazes de fazer isso aqui e quando fechamos uma mega venda o que acontece? sim com a palavra Johnny DeMose Olá pessoal tudo bem? Johnny DeMose arquiteto especialista em energia solar fotovoltaica cliente Enerzi desde 2019 cliente direct onde instalei meu primeiro sistema fotovoltaico na minha residência depois já fiz outras duas ampliações e quando fiz a instalação lá em 2019 tornei-me também um consultor Enerzi oferecendo os produtos que inicialmente era só usina solar fotovoltaica que hoje temos produtos e serviços diversos e somos a empresa onde temos a capacidade de melhor atender com esse leque de produtos os clientes da melhor forma seja com produtos seja com serviços então essa semana eu venho comemorar com todos aqui agradecer a todos pelas felicitações por ter me tornado um consultor Platinum Enerzi e poder desfrutar agora de uma viagem a um resort nacional com acompanhante tudo pago pela Enerzi maravilhoso isso se tornou possível após uma venda gigante que eu fiz de uma usina de 2.5 kW de inversor e 3.510 kW pico de módulos no seu sistema é uma usina gigante e muito feliz realmente de ter conseguido receber aí da Enerzi o maior cheque até hoje repassado para um consultor em uma única venda num valor de 200 mil reais então muito feliz trazendo um pouquinho da experiência desse cliente é um cliente que eu apresentei a primeira proposta para ele em março de 2020 logo no início da pandemia e de lá para cá foram inúmeras conversas inúmeros encontros negociações e a coisa sempre acabava parando por opção do cliente não era o momento dele mas a gente sempre procurou manter o contato isso é muito importante sempre que apareceu alguma promoção interessante dentro da Enerzi eu gerava uma proposta para ele e encaminhava sempre para manter aquele contato e ele ia acompanhando passo a passo como que ia o desenvolvimento da questão dos valores dos sistemas até porque os sistemas caíram muito de preço hoje estão muito mais acessíveis e graças ao nosso bom Deus essa semana passada conseguimos assinar esse contrato e estou vindo aqui falar com todos vocês que acreditem que é possível fazer as grandes vendas eu já fiz algumas vendas grandes mas nunca nenhuma chegou nem próximo dessa então acredite busque se qualificar busque oferecer todas as soluções para os clientes e apresentar para eles o nosso plano de negócio isso que eu recomendo a todos vocês os que estão para chegar para entrar na energia agora sejam bem vindos venham com fé venham com muita esperança porque estão indo vocês estão indo entrando dentro de uma empresa fantástica posso garantir isso para vocês estou totalmente satisfeito e desenvolvendo tanto as vendas quanto também o trabalho de rede aos clientes e peço que todos possam se esforçar sempre um pouquinho mais e manter sempre o contato com os clientes é isso aí pessoal muito feliz por essa venda e espero que todos aqui presentes hoje nesse bate-papo possam também um dia fazer vendas desse porte e ainda até maiores valeu pessoal contem comigo estou à disposição de todos valeu show show de bola show de bola é um cara fantástico já esteve aqui conosco até tem depois lá no meu canal tem uma uma live que eu fiz com com a participação do Johnny aqui contando um pouquinho mais da história dele também então é é muito legal aí e a gente vê que esse esse resultado não é por acaso tá tipo não caiu não caiu não caiu do céu né então desde 2020 né trabalhando essa venda então aí mostra também essa questão da persistência né e de saber fazer um trabalho bacana de acompanhamento de follow up aí com os nossos clientes né e aí gente os resultados eles vão as premiações aí estão nos esperando por todos eu já tô já ah até esqueci de falar aqui no no Diamond aqui é opa aqui no Diamond a gente tem uma viagem para um cruzeiro internacional que vão ser sete noites por todo o Caribe né e sempre você e um acompanhante eu já tô com as malas prontas para essa para esse cruzeiro só esperando marcar a data ali e já tô quase batendo aqui esse próximo nível para não deixar o meu grande amigo Nelson Barbiero viajar sozinho para para Las Vegas aí para essa viagem aqui internacional que aqui é no Carbon Diamond e o Nelson já tá caminhando aqui para esse próximo nível que é o Carbon to Diamond então aqui além de ser uma viagem para a Europa tem um carro 100% elétrico que você que vai escolher qual carro você quer tenha lá um valor que a Enerzi vai bancar se aquele valor já der um carro inteiro você sai com o carro zero senão se você quer um outro você completa ali e leva um carro 100% elétrico para a sua garagem depois que você voltar ali dessa viagem Oi Daniel vale ressaltar eu quero falar de novo a respeito do Johnny DeMose nosso consultor Platinum então ele entrou ele ia comprar um sistema fotovoltaico talvez não ia ser com a Enerzi e a história dele ia ser diferente porque ele não ia estar ganhando um negócio de brinde então aqui a ideia é você adquirir um produto da Enerzi e estar dentro do plano de negócio então sendo cliente a Enerzi ele mudou a história da vida dele eu tenho certeza disso ele está muito feliz ele vai conseguir realizar um sonho de muitos anos ele e a família dele então a gente está muito feliz em poder contribuir com tudo isso porque a gente é um veículo mesmo que tem mudado a vida das pessoas e realmente como o Josiel falou nas mensagens todo o nosso plano de negócio é validado pela multinacional WEG que está aberta na Bolsa de Valores então o pessoal ontem até finalizou uma mega usina no valor de 630 milhões de reais e a WEG teve que fazer um anúncio ao mercado então eu quero deixar aqui para vocês ficarem tranquilos em relação a Enerzi porque a nossa empresa é auditada e todo o movimento que a gente faz aqui dentro da Enerzi é validado pela multinacional WEG então fiquem tranquilos que a WEG não faria nada com uma empresa se não fosse idônea responsável e no mínimo tivesse entregado aos clientes tudo que a gente promete aí na ponta então isso que eu queria deixar para vocês de depoimento também e fiquem no final que o Alexandre Sparafico tem uma mensagem é isso aí é isso aí bom eu sou desses eu comecei lá no comecinho falei bom está no plano então está então eu vou buscar e estou indo buscar gente então até agora está tudo está tudo correndo e está tudo correndo tranquilamente logicamente que eu entrei com muita mais segurança sabendo quem são essas duas pessoas maravilhosas que é a Tiara e o Alexandre Sparafico então eu sabia que eu estava pisando em terra firme mas vocês que estão vindo gente isso aqui não cai do céu não é ah eu entrei hoje amanhã estou ganhando uma viagem não isso aqui é para quem trabalhar tem que trabalhar tem que trabalhar e tem que trabalhar muito forte então aí depois vocês podem trocar uma ideia com a Dona Mersa com o Lauri que vocês vão saber o que é trabalhar de verdade que aí o resultado vem não tem não tem não tem outra mágica a não ser essa a gente tem que trabalhar que os resultados estarão ali para todo mundo então não é para alguns não é para todo mundo que bater as metas o resultado está ali a recompensa está esperando então garanta seu futuro e empreenda no mercado que mais cresce e vem para a Enerzi fala com a pessoa que te convidou então a gente tem algumas formas de entrar na Enerzi se você ativar o seu plano o plano business ele foi criado para quem só quer vender ah eu quero ser só vendedor não quero participar não quero participar do plano de carreira não estou preocupado em ganhar viagem eu só quero poder vender os produtos da Enerzi e receber minha comissão não quero nem montar equipe tudo bem então você pode entrar pelo plano business você investe R$1.495 já sabendo que desses R$1.495 apenas R$995 vão ficar de crédito na sua conta caso amanhã você mude de ideia e resolva fazer um upgrade na sua conta se não é isso daí R$1.495 você pode parcelar em 12 vezes você tem um negócio gigante desse na mão podendo oferecer todas as soluções da Enerzi e receber as comissões integralmente igual todo mundo a única coisa só é que aqui não é voltado para quem está pensando em montar uma equipe ou participar do plano de carreira então se você está pensando em aproveitar tudo que a Enerzi tem para oferecer aí eu recomendo você entrar pelo menos pelo plano transition por quê? porque aqui você já está comprando a primeira parte de um sistema fotovoltaico seu então você investe R$2.995 mas os seus R$2.995 são 100% de crédito que você vai transformar ou em mais modos você vai comprar mais modos ou você já pode comprar um sistema fotovoltaico completo e já está no negócio para sempre e aqui você já participa de todo o plano de carreira podendo montar a equipe podendo subir no plano de carreira também bom se você já estava no mercado como o Johnny já estava no mercado já estava pensando em comprar um sistema fotovoltaico para a minha casa então você entra como um cliente você compra um sistema do tamanho que você quiser para a sua casa então a partir de R$12.300 R$12.400 você já tem um sistema residencial pequeno logicamente que você vai comprar o sistema que você precisa para a sua casa fazendo isso você já está no negócio para sempre podendo fazer negócios em todo o Brasil podendo montar a equipe e podendo receber tudo que o plano nosso de negócios nos dá direito mas mas se você gasta mais de R$400 tem um crédito bom você pode entrar na energia pelo ISO Solar ou seja você vai ter um sistema fotovoltaico zero investimento instalado na sua casa e sendo um cliente ISO Solar você automaticamente está dentro do negócio também para sempre sem ter feito nenhum investimento basta que você se qualifique ali gaste mais de R$400 tenha um crédito bom seja aprovado pronto você está no negócio sem ter investido nada zero de investimento então essa é uma opção excelente e eu já tenho alguns consultores na minha equipe que já entraram exatamente dessa forma porque quando a pessoa fala para mim não Daniel eu me enquadro nesse perfil vamos aprovar meu ISO Solar então tá bom vamos aprovar seu ISO Solar porque aí você vai entrar nesse negócio ganhando um sistema fotovoltaico para a sua residência e sem investir nada tá pessoal então é isso fala com a pessoa que te convidou já já né não agora porque nosso CEO está chegando aí então fala com a pessoa que te convidou para você entender qual é o plano que mais se adequa para você para você já começar amanhã fazer suas vendas formar sua equipe inspirar pessoas conquistar sua liberdade financeira tá conosco nas viagens tá conosco o ano que vem na Intersolar e para onde a gente for tá então sejam bem-vindos aí ao nosso mundo de possibilidades e com vocês agora nosso CEO Alexandre Sperafico fala Daniel tudo bem beleza fala pessoal tô na tô na vibe da Intersolar aqui ainda a camiseta não sai do outro corpo essa aí não sai não sai mesmo e até o Lucas repostou de novo ele era para ter gravado um vídeo novo acabou não conseguindo estava na Europa não estava não conseguiu vir nessa Intersolar mas ele repostou o vídeo da Itiara e colocou energia solar de graça e aí repostou nas redes dele então realmente a gente acaba fazendo a Intersi é essa empresa diferenciada às vezes parece bom demais mas não é simplesmente só maravilha né Daniel não tem muito trabalho por trás disso então não é fácil a gente tem os melhores produtos do mercado tem as melhores parcerias a gente está desenvolvendo muita solução nova e a gente é como se fosse sempre aquele que está um passo a frente ali nessas soluções então a gente é o maior hub hoje de soluções a gente tem praticamente todas as soluções dentro de uma plataforma só seria energia solar por assinatura o mercado livre a energia solar sem investimento tanto no grupo A quanto no grupo B e a parte de armazenamento toda com a WEG há soluções de recarga e tem muita coisa para vir ainda então não é só isso a gente desenhou realmente a gente tem anos aí pela frente para conseguir entregar tudo que a gente tem no nosso pipeline é muita coisa e às vezes as pessoas ficam até achando que é uma coisa assim mágica que nossa o cara entrega um carro elétrico entrega um super carro elétrico e na verdade é muito trabalho é muita dedicação pessoas que realmente se dedicam ali e é claro a gente põe a diferença de uma empresa igual a Enerzi é que quanto mais você produz mais a gente paga e quanto mais a gente te paga mais você cresce dentro do nosso plano de negócio e é assim que funciona em uma empresa tradicional normalmente o cara que ganha mais é mandado embora e é contratado um outro mais barato e a Enerzi esse não é o foco o foco é a gente estar é um sistema de parceria aonde o consultor que realmente consegue trazer mais negócio acaba tendo vantagem nesse plano de negócios onde você pode montar a maior equipe de venda do Brasil dentro desse negócio dentro desse setor que é o maior setor do planeta hoje que se chama o setor de eletrificação de energia sustentável no mundo inteiro isso aí está movimentando trilhões de dólares e sempre foi o maior setor hoje a gente vive ainda a era do petróleo as maiores empresas do planeta são petrolíferas são de energia e cada vez mais elas estão tirando esse nome de petróleo para energia Shell Energy está investindo na Fórmula E de carro elétrico então você tem várias empresas do setor eletrificando já e a novidade que a gente tem isso é só um pedacinho só a pontinha do iceberg que eu vou contar para vocês mas a gente está trazendo a gente definiu isso na Intersolar Daniel e a gente está trazendo o plano integrador e como que funciona o plano integrador para você que é integrador que participou da Intersolar e conseguiu conseguir se credenciar com a Intersi para ser um integrador credenciado o consultor que trouxe você para a empresa vai poder te cadastrar na rede de negócio no plano integrador sem custo nenhum você não vai pagar para vender nada você vai entrar sem custo para dentro do plano de negócios e aí você vai poder oferecer essas soluções no Brasil inteiro começar a montar suas equipes e é claro para você evoluir no plano aí sim você vai ter que participar de todas as regras como um consultor normal mas você vai poder entrar nesse negócio como o Lucas falou de graça e isso dá uma vantagem grande para você porque você já vai ser parceiro nosso na instalação no local mas vai ter acesso a esse produto no Brasil inteiro a trazer mais pessoas para dentro do teu negócio e isso te dá um portfólio de produtos e uma área geográfica gigante porque às vezes a maior parte dos integradores eles atuam mais localizados ou numa região no estado ou em alguns estados até alguns que são um pouco maiores mas às vezes ele não consegue estar levando essa solução para o Brasil inteiro às vezes não tem uma solução que a gente tem não tem talvez uma estrutura que a gente tenha e a gente entende isso e a gente quer agregar com vocês a gente não quer simplesmente entrar na tua área ali e a gente quer trazer você com a gente como parceiro e criar realmente algo forte porque a gente acredita que o futuro a gente vai ter empresas muito grandes e vai ser cada vez mais complexo para empresas menores concorrerem nesse mercado porque hoje você é um mercado muito poderizado de mais de 30 mil empresas ali 35 mil empresas todo mundo está vendendo todo mundo está empolgado mas o que acontece é que os mercados vão amadurecendo empresas vão ficando grandes vão ficando gigantes e elas têm poder de compra muito maiores elas têm preços muito diferentes e elas vão esmagando todo mundo é isso que aconteceu na Europa isso que aconteceu nos Estados Unidos e isso que vai acontecer no Brasil então é questão de tempo não sou eu que mando nesse mercado nem que nada a gente está fazendo o possível para estar entre essas empresas que vão conseguir se manter no negócio lá na frente e vão conseguir ter preço e ter produto para competir com grandes empresas que vão estar dominando o mercado pode ser uma empresa inclusive que venha de fora e chegue aqui já com volume de negócio ou não esteja preocupado com preço e acabe colocando o preço lá embaixo e a gente não tenha nem como competir mas por isso que a energia sempre um passo a frente a gente já está inclusive indo para a Califórnia para não esperar nem isso acontecer a gente vai trazer essas novidades já sempre junto com a WEG com os nossos parceiros mas o que eu tenho para falar para vocês é que esse plano integrador é só o primeiro passo do que a gente está trazendo para a evolução do nosso plano de negócio que vai ser uma versão bombástica que eu posso garantir para vocês que o que está bom vai ficar ainda muito melhor com mais possibilidades de entrada aí com um produto de zero investimento Daniel o negócio vai ficar realmente muito grande e você vai poder fazer parte do mundo de possibilidades ainda com várias opções sem investimento e isso vai acontecer em breve então a gente já está colocando tudo isso em prática tem várias melhorias que a gente está fazendo no plano de negócio e as parcerias também ampliando o nosso leque de parceiros ampliando algumas coisas para gerar mais velocidade nos produtos então vocês podem ter certeza que a Enerzi ela nasceu no dia zero que ela foi criada ela foi criada nesse modelo de negócio a gente não está inventando a roda nem nada mas a gente simplesmente pegou um setor que é totalmente inovador que é o setor de energia solar esse setor gente para vocês terem uma ideia é um setor muito jovem não é uma coisa que você fala assim eu chamo de vender colchão para quando ninguém tinha colchão e aí aquele dia que a gente estava no Inter Solar ali a gente andou naquele shopping Expo Center Norte tem uma parte ali que é só de casa né Daniel e ali tinha mais ou menos eu contei entre 8 e 10 lojas de colchão aí se eu perguntar aqui nessa sala quem tem colchão aí levanta a mão né e aí eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão aí eu falo assim cara e como é que tem 10 lojas de colchão dentro de um shopping em São Paulo no meio do nada né que é o Expo Center Norte ali e elas continuam abertas então eu vou te explicar por quê porque todo dia constroem mais casas mais apartamentos que precisam de novos colchões agora você imagina você está no mercado que não tem ainda o que você está vendendo 90 e sei lá 7% das residências não tem o sistema solar mas eles querem ter então esse é o tamanho do mercado que a gente está mas todo dia constroem novas casas que também nascem sem energia solar então esse é o tamanho do mercado que a gente está construindo aí você fala e a hora que todo mundo tiver beleza uma hora você tem que trocar o colchão né assim é o energia solar daqui a 10 15 20 anos que é o tempo que a gente vai levar para saturar esse mercado né assim tentar saturar ele né por quê porque com a bateria ele é praticamente insaturável a gente consegue instalar o quanto a gente quiser com bateria que é o próximo produto que vem aí né que é bombástico é onde você vai ter ainda um leque maior de opções eletrificação de carro aí vai comer muita energia né a galera está preocupada ah cara se eletrificar tudo não vai ter energia por isso que a gente existe né Daniel e galera da energia é por isso que a gente está aqui para te entregar exatamente o que o futuro está pedindo e esse mercado ele não vai terminar ele simplesmente vai mudar de tecnologia e vai continuar do mesmo jeito que você troca um celular um sistema de energia solar vai durar só mais que um celular né vai durar 10, 15, 20 25 anos depende da casa do cara ela vai querer trocar antes vai querer tirar aquele sistema uma tecnologia mais antiga colocar uma nova mas esse é o tamanho do mercado então é um tamanho do mercado gigante a Enerzi tem potencial para estar no Brasil inteiro já mas ela tem potencial para estar fora do Brasil então é isso que às vezes as pessoas não levam em consideração no sentido de que o potencial do nosso negócio ele vai além né só de a gente estar no Brasil a WEG está no mundo inteiro hoje e ela não tem um parceiro global como a Enerzi pode ser esse parceiro a gente já está em conversas para entrar com a plataforma em outros países em caráter de teste né porque a gente tem muito para construir no Brasil mas a gente tem a gente quer fazer um projeto piloto por exemplo na Colômbia no México a WEG já está pensando em entrar nos Estados Unidos e é por isso que a gente está indo para a Califórnia onde é o estado mais solarizado dos Estados Unidos tirando o Havaí né o Havaí como é uma ilha ali dependia 100% praticamente de energia térmica ali nuclear térmica não sei se no Havaí tem nuclear mas eu sei que é praticamente tudo térmica os caras tem que comer diesel tem que comer carvão o que for e tudo lá virou o que pode virou solar mas lá faz tempo que não pode instalar solar na rede tudo é com bateria mas é ali tudo que pode virou solar por quê? porque não tem energia e a energia é cara e a cara dele é tipo sei lá mais barata que a mais barata daqui do Brasil né então a nossa energia é uma das mais caras do mundo um país que um dos países que mais tem sol no planeta né no ano inteiro com o menor quilowatt pico né em termos de valor aí a gente tem uma energia cara um sistema de energia barato claro com juros caros então imagina que a gente tem opção agora com zero investimento então o cara não precisa nem pegar dinheiro do banco é disso que a gente está falando a gente tem muita oportunidade os produtos estão só começando a se desenvolver ou seja hoje a gente vê ah fechou 3, 4, 5 é sistemas ali com com easy solar isso eu vou falar pra vocês que isso aí vai virar 100, 200, 300 sistemas por dia em menos de 2 anos a gente vai estar vendendo esses volumes né com zero investimento é então você pensa que você pode ter esses volumes na sua equipe e aí tracionar toda essa bonificação essa premiação o Johnny é um exemplo claro acho que já vai ter ultrapassado 400, 500 mil reais de bonificação 400 pelo menos ali de bonificação ganhou uma viagem agora já está muito mais perto da próxima então o nosso mundo de possibilidades ele vem exatamente pra te entregar o inimaginável aquilo que você fala assim bom sozinho talvez eu não consiga fazer isso mas com a Enerzi com toda essa galera aí talvez isso seja possível e o Daniel acho que já repetiu várias vezes não é fácil é um caminho que tem que ser trilhado ali é um caminho que tem que ser trabalhado muita gente desiste no meio do caminho muita gente mesmo e mas isso não é na Enerzi isso é em tudo na vida ninguém ninguém que abre uma loja no shopping está garantido a ter sucesso ninguém que abre um negócio ali fora está garantido a ter sucesso por quê? porque precisa muita determinação muito trabalho aprender aprendizado você tem que eu falo eu fui esportista profissional então você fala assim uma corrida dura um final de semana o treinamento dura o mês inteiro entendeu? então você treina 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 corre lá duas horas e vai pra casa às vezes naquela corrida de duas horas você bateu na primeira curva o carro não estava bom aí é só na próxima corrida que você vai conseguir tentar alguma coisa de novo e eu falo que a vida não é diferente o problema é que a gente acha que o jogo é o treino ou seja a gente acha que quando a gente joga a gente sempre tem que ganhar e não é verdade 90% das vezes a gente perde 10% a gente ganha só que se a gente continuar treinando continuar insistindo aquilo se torna sucesso e realmente você consegue atingir resultados como Nelson Barbiero como Daniel como a dona Mércia uma senhora de 74 anos agora começou aos 70 anos na Enerzi que provavelmente nenhuma empresa ia aceitar ela como contratada mas por causa da idade e não por causa da performance não ia dar a chance não ia conhecer e na Enerzi é exatamente o inverso vocês é que praticamente contratam a gente então eu falo que a Enerzi é a uberização do solar ou seja é o motorista que vai lá e dirige o Uber mas aqui é o contrário vocês entregam as propostas as contas de energia para a gente ou seja entregam as corridas e a gente entrega o sistema para o cara para o cliente então na verdade é uma parceria que realmente traz esse senso de comunidade de as pessoas umas ajudando as outras e sempre com esse propósito de levar de mudar a vida das pessoas tanto de quem participa que nos projetos sociais que a gente faz que já contemplamos quatro mas tem um quinto já sendo entrando na lista ali né Daniel e a gente quer entregar é muito mais aí para frente então o que eu tenho para dizer para vocês é isso a gente está realmente estruturando cada vez mais esse mundo de possibilidades e garanto para vocês que quem vier com a gente vai ter muita história para contar e com certeza vai ser na frente de muita gente em cima de um palco num evento gigante né show show de bola bom amanhã já vou começar a estudar espanhol então começar a fazer minhas aulas de espanhol o inglês está em dia mas o espanhol ainda não então já me preparar para isso gente essa do integrador aí que é o que a gente mais viu na Intersolar né Alexandre eu falei isso com a Tiara lá o que a gente mais viu foi pessoas né que estão trabalhando nesse setor mas estão ali com um produto só na mão trabalhando de uma única forma só né e a hora que chega aqui na Intersi e fala poxa tem eu tenho tudo num lugar só aqui para oferecer eu consigo abrir minha prateleira agora e não perder mais clientes de jeito nenhum então e trazer esse pessoal para ser para ser um parceiro para ser um parceiro nosso ele já conhece a região já vai poder ser um instalador nosso na região e já vai estar no negócio também sem investir nada então cara fantástico e estamos esperando já essas outras novidades aí que eu sei que só vão vir para deixar o negócio ainda mais top aí para todo mundo então pessoal sem mais delongas vai falar com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje conversa com ela não perca tempo e vem para o nosso mundo de possibilidades também obrigado Alexandre obrigado Etiara e estamos aqui não é fácil mas é muito rentável e é muito é muito gratificante aí quando tudo dá certo então a gente está aqui para todo mundo para ajudar todo mundo então vamos para cima está só 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 no começo valeu pessoal valeu é isso aí até mais tchau tchau até mais